Ah, ele bateu bem, hein, cadinho? Não, não, tá passando. Ah, acerteu. Forre, Ferro, forre, Ferro. Não foi, não, não foi, não. 1 a 0. Não atrapalha, João. Não atrapalha, que eu tô de olho, hein? Não valeu, não valeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Junta, 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 junta. Abra a filmagem, hein? Olha a palha, olha a palha. Olha a palha. Oh. Tá 3 a 2. Tá 3 a 2. Nada, 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 nada. Olha a palha. Oh, pena. É, vai, vai, gente. Vai, vai, gente. Vai, gente, vai. Deixa eu trovar, meu. E aí vai lá. Ah. Vem as duas. Vai, vai tomar. Tá 1 a 0 lá, hein? 1 a 0 lá. Já vai lá. Já vai ir fubar. Já vai Hitferbar.